Vambora, vamos descer no reator, mano. Nossa, que bagulho é esse, cara? Beleza, tem alguma coisa no reator aqui. Uma biomassa. Ok, a gente não pode usar a granada aqui. Nossa senhora, mano. Vambora. Que que é isso, cara? Eu tô sem munição, cara. Eu tô ficando sem munição aqui. Vamos ter que ir sem granada aqui. Sem munição nesse lugar aqui. Nossa, meu companheiro vai morrer, mano. Como é que passa dessa parte aqui, hein? Sem munição. Morreu. Mano, sem munição eu não vou conseguir passar daqui. Já era essa parte aqui do jogo. Ah! Nossa, tinha munição tudo na parede aqui, cara. Agora vai. Mano, esse personagem é louco. Ele vai na frente. Humilha. Aí. Humilha. 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 Nossa, cara Para de andar, Miller Meu Deus do céu Morreu Caramba, mano Não morre o negócio Eu estou sem munição Vamos subir essa escada aqui Mas eu estou sem nada Ok, tem um bunker aqui Nossa, não tem nada de munição E aí 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 Vamos ter que recarregar o reator A gente vai ter que recarregar a porra do reator Mano Caramba Estragou tudo E aí Meu Lá vai a gente E aí E aí E aí E aí E aí Nossa 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 Para onde é que eu vou Ai Eu não sei para onde é que eu vou Eu não sei Aqui Boa Subi Pronto Pronto Tá Tem alguma coisa por aqui Não tem Ah, não é possível Vamos subir Vamos ver o que a gente acha aqui em cima Essa parte do jogo parece Half-Life Aê Dostigna 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 Falta mais dois Mais dois ou mais três agora Mais dois Um aqui Um no final Dostigna Con Dostigna Con Três Dostigna Nossa, eu não consigo movimentar Quase que eu fiquei preso ali Nossa, tem um buraco ali, mano Como que eu vou passar por ali? Nossa, eu consegui O caminho não é bom, eu vou passar pela porta Quase que eu gosto mais, antes de tudo, a gente obteram Aqui tem um outro Vamos aqui Um pouco daqui Rencemos depois e vamos acabar com o assunto Vamos primeiro, vamos tratar com as suas ruas E aí E aí O cara tá delirando, mano Vambora Separação Pelo fogo e pela espada Pegaremos o nosso mundo de volta Miller acreditava nisso E estava pronto pra morrer por isso Mas eu tava cheio de dúvida Já tínhamos Queimado a terra antes Agora o fogo tava nas minhas mãos Eu tinha que carregá-lo Passá-lo adiante É, mano O Artyon tem medo de reativar o reator Porque pode destruir a terra de novo O Miller quer usar pra reconstruir Puta merda Eu tô só na faquinha, mano Eu tô só na faquinha Então essas partes do metrô Que mais me deixam Com medo Tipo assim, não com medo, né Ansioso quando eu jogo o jogo Tipo assim, não com medo Quem é o que você é? Você ou Superman? Vá em sua espécie de rádio. Vá para você o seu criador, que vive lá, embaixo. Bom, vamos lá. Plan de vida é o que nós. Nós com o Arteiro se vovamos para o Estânquino. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá e vamos corrigir. Vamos lá. Você está aqui, você vai lá. E vamos lá. E vamos lá. Vamos lá para nós. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, pegamos tudo aqui Eu pego o sistema de ga... Onde fica o sistema? É aqui atrás? Ah, é aqui, provavelmente Não, não é aqui Onde é que... Ah, deve ter que subir a escada Ah, é aqui Cadê, falta um personagem, mano Tá faltando um cara Ou eu tô errado Eu tenho que subir agora? Não entendi É pra descer, caralho O jogo Ah Capítulo 7, mano Puts, mano Vai ter uma batalha agora É aquela batalha do começo Foi aqui que o jogo começou, mano Com licença, caralho, vencer o seu bairro Estimulado Na minha minha rede Coburn Deixar 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 Ih, caralho, matou o cara O demônio, o demônio É o começo do jogo aqui, mano A gente meio que Tava vendo a história do Archon, né? Todo esse tempo Eu até me esqueci disso, mano Ferrou Beleza, tem correr Ficou Vamos, vamos, vamos! Vamos lá! Desenquiremos! Cura, cura, cura! Mãe! Vamos lá! Vem, vem! Cura, cura! Tenha um problema! Não もra! Cadê o Milly? Vem, Milly! Vem, vai! Cura! Não tem muita coisa aqui, não. Tem cura, filtro... Chegamos. Por enquanto a gente tá vivo. Cara, que episódio foda esse, mano. Foi de zero a cem minutos, assim. Tipo assim, não deu tempo. Meu Deus, vamos ter que escalar. Nossa, que ideia estúpida. Caramba, mano. Ih, eu pulei o diálogo. Droga. Tô vivo. Mano, quase que o Archer caiu. Agora, eu preciso de você, de você, de você, de você. Demões! Prate-se! Se esconder dos demônios. Ela foi embora. Eita porra, passou por aqui. Ai, 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 ai. Vambora. Nossa, parece que eu quero buraco. Atrás de mim. Caramba. Ele tá aqui, ele tá aqui. 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 Cadê você, amigo? Aí. Ullmann, como você ouviu? Ullmann, como você ouviu? Abilha a batida de demônios. Vamos continuar o padrão. Oh, shit! Na связi. Melnik, Melnik. Brilha, Artyom! Artyom, Melnik. Artyom! Matou o Miller. Nossa. O Miller tá vivo ainda. Oh, shit. Ulmann, como você ouviu? Me é muito ruim. Artyom! Eu te entendi, presidente. Senhoras. Eu te entendi, do que! Não é um avião de um avião. Não é um avião de um avião de um avião de um avião. Nada é muito legal para os aviões. Depende de você para chegar lá. O que mais vai chegar mais, o melhor que mais vai mais. E estabelecer o avião de um 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 avião. Meu Deus, eu vou ter que subir na torre! Tudo depende de... Cara Tudo depende do Ation agora Por onde que sobe? Por onde que sobe? É por aqui Mano, não é possível Vambora Meu Deus, eu tô fudido demais Vamos descer, vai, vai Vai, dá pra descer aqui não? O jogo não quer que eu tenha isso aqui Meu Deus do céu Pra onde é que eu vou? Que louco, uai Eu não acredito nisso, cara Uai, era pra descer aqui, não era? O elevador poder Não, é pra fora, mano Uai, que louco É pra cá, pra cima Puta merda E eu fazendo merda, mano Tá, vambora Pra cá, pra dentro Não é Pra cá também não Vambora Meu Deus do céu Vamos subir Ai, ai, pulei Puta merda, cara Não, não é possível Eu tenho que subir na escada Ah, não Eu pensei que... Ah Pensei que era só caber Aí, tá porra Tá tudo podre Vamos pegar aqui filtro de máscara Já tem filtro Vambora Vou zerar esse jogo, mano Ou não é o final ainda Putz, não é o final Eita porra Aquele Dark One Tá falando com a gente, mano Ah Ah Oh Deus Não, mano Não, mano Não, mano Não, mano Não, mano Não, mano Não, é pra cá Beleza, é pra lá Só pra checar Vambora Pra quem não tá ligado, galera Na história do metrô Ela é bem difícil de entender, né Então eu vou tentar dar uma resumida Espera o teto parar de cair Que eu resumo Quebra Quebra o gelo Caramba Caramba Bom, vou falar Bom, vou falar O personagem Artyom Ele tem uma conexão com essas criaturas Chamadas Dark Ones Que tão falando na mente dele E você pode ser ou destruidor delas Ou salvador Só depende das suas escolhas no jogo O que o metrô não te explica muito bem É como você faz essas escolhas Elas são feitas em visões do Artyom Elas são feitas em momentos específicos do jogo Mas você faz escolhas enquanto joga Isso aqui você não percebe Se eu não me engano Eu fiz o caminho ruim, eu acho Tenho quase certeza É agora A gente tem que botar o sinal da torre aqui Manualmente Bom, cara Esse é o final ruim A gente vai mandar um laser E vai destruir a colônia das criaturas lá Ou é o final bom Eu não tenho certeza Apagaram o Artyom Desmaiaram ele Pra ele não destruir eles Puta merda Agora eu tô em dúvida, galera Se esse é o final bom ou ruim, mano Eu tenho certeza Eu tenho quase certeza Que é o final ruim Pra onde a gente vai aqui Putz, parede Mais parede Qual que é o caminho certo É aqui Eu vou morrer Não, eu vou morrer O Artyom tá aqui na beirada Por quê, mano? Caramba, mano Tô controlando minha mente Ok Acabou o jogo What the fuck Esse era o final verdadeiro? Deixa eu dar load aqui de novo Não, vamos lá de novo Não é possível que esse seja o final verdadeiro Bom, a gente tá aqui A gente tá aqui Etero Nossa, que bagulho é esse? Mudou, galera Tá diferente Ah, tem que correr dele Beleza Tem que fugir dele Opa, tem que ir pro nosso amigo Que tá chamando a gente Tamo quase conseguindo Eu tô andando em círculo, caralho Eu tô andando em círculos O que que tá com... Ah, voltei Boa Não, foge dele Não era não, mano Ele me enganou Ele me enganou E me matou de novo, cara Ah, vamos lá de novo Vamos lá de novo Esse final tá maneiro, mano Pronto, agora volta Ele vai tentar enganar a gente, cara Com ilusões Vamos ver se tá certo Aí, pronto Aê, mano Estão quase indo Ai, mano Como é que pula isso aqui? Tem como? Pulei Pra onde eu vou, caralho Putz, ele tá atrás de mim Corre Vai Vai Vão Não, cara Ai Ai Vamos de novo Vamos lá Corre A gente já sabe o caminho agora Meu Deus do céu Consegui 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 pular Pra lá não é Pra cá Estamos quase lá Oi What the fuck Se é hostil Você mata Morreu Eu não queria ter feito isso Mas eu precisei Precisei fazer o Artyom Você tá chegando Vai explodir tudo Eu precisei fazer isso Esse é o final ruim, mano Provavelmente Estão chegando Estão chegando os mísseis A gente vai explodir eles Caralho Artyom Você destruiu tudo Artyom O que foi que você fez O que foi que você fez, Artyom E aí Então o dredo disse, quem lutou com a sua amizadeira, põe seus inimigos. Eu vim para essa guerra por causa dos meus amigos e dos meus amigos. Eu защitei seu único dom, o metrô, e nós ganhamos. Nossa, mano. Eu adorei jogar esse jogo, galera. E pensar que esse jogo tem mais de... Mais de... Esse jogo é bem velho, mano. Esse jogo tem mais de 15 anos, cara. Eu não sei, cara, mas assim, um dos melhores jogos que eu já joguei, assim, de sobrevivência pós-apocalíptico, é metrô. Todo o metrô, toda a ambientação, tudo, a máscara, tudo nesse jogo é incrível, mano. Eu não consigo olhar para esse jogo como não vendo uma obra de arte. Esse jogo é incrível, mano. Então é isso. Dá para pular os créditos? Bom. Acabou, então. Quando a gente dá ESC, dá uma bugada no jogo. Bom, esse foi o metrô 2033. Eu vou encerrar por aqui. Esse foi o final do jogo. E eu acho que a gente fez o final ruim. A gente matou os Dark Wands, né? A gente tacou uma bomba nuclear ali, então. Bom, é isso, galera. Obrigado aí quem assistiu a série aí. Talvez aí eu traque o segundo game para o canal. Beleza? Então, falou. Se vocês quiserem ver o segundo game aí, sei lá, mano. Se tiver... Se esse vídeo bater 20 likes, eu traco o segundo game para o canal. Beleza? Falou. Falou.